Luiz era eletricista e tinha 49 anos. Vivia sozinho nesta casa alugada em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O Luiz eu conhecia faz tempo. Você não tem que reclamar dele de nada. Só trabalhava. E foi dentro da própria casa que Luiz Neto Campos Vaz foi assassinado com violência e requintes de crueldade. Ele era muito reservado, segundo os vizinhos. Costumava sair de tarde para trabalhar e só voltava de madrugada. O crime só foi descoberto no dia seguinte porque o eletricista não apareceu no serviço. O sobrinho, que trabalha na mesma empresa, estranhou a ausência do tio. O parente foi até a casa saber o que tinha acontecido. Quando o sobrinho chegou aqui, chamou pelo nome do tio várias vezes, mas não teve resposta. Os vizinhos aqui da casa ao lado perceberam e resolveram ajudar. Como o portão aqui estava trancado com a chave, para poder entrar aqui na casa, os vizinhos emprestaram uma escada. E eles pularam um muro, exatamente como esse aqui, só que nos fundos da casa, que é um pouquinho mais baixo. E ao entrar aqui no corredor, eles já perceberam que algo estava errado, porque encontraram vários cacos de vidro pelo chão. E ao olhar a porta, a constatação. A porta estava exatamente assim, encostada, com resquícios de sangue e o vidro quebrado, indicando que houve luta. Ao entrar aqui, encontraram a sala com respingos de sangue por todas as paredes e até no teto. Várias garrafas quebradas pelo chão, a televisão ligada. E aqui no quarto, o corpo foi achado, estava bem ali naquele canto. O eletricista estava bastante machucado e tinha a garganta cortada de ponta a ponta. Ele foi morto na sala. Aí arrastaram o corpo dele até o quarto. Tinha esse rastro todo? Tinha um rastro de sangue. O garoto mora na casa ao lado. Conta que naquela madrugada, ele e o irmão acordaram com barulhos estranhos. Gritos de cala-boca, ele gemendo. Apesar dos sinais de luta e de muitas coisas quebradas, a casa não estava revirada. TVs, pares de tênis e até a carteira da vítima ficaram ali. Mas o carro do eletricista não estava na garagem. Foi levado pelos assassinos. Vizinhos contam que antes de ser morto, Luiz estava em um bar da região e teria voltado para casa, segundo testemunhas, acompanhado de outras pessoas. Diz que era três pessoas, diz que era duas moças e um rapaz. Pessoas que com certeza já fizeram isso de caso pensado. Justamente, é. Na casa do eletricista, os rastros da violência sofrida pela vítima ficaram por todos os lados. Peritos encontraram também marcas de pegadas na garagem e vestígios de sangue. Foram recolhidas impressões digitais na porta e na maçaneta. Assim que o latrocínio, o roubo seguido de morte, foi descoberto, a polícia militar de Mogi das Cruzes foi informada da placa do carro. E horas depois, à noite, o veículo do eletricista foi encontrado próximo ao local do crime. E era Andrel Luciano Furtado, de 20 anos, quem estava ao volante. Andrel estava acompanhado da namorada e de uma amiga. Os três, quando foram abordados pela polícia, aceleraram o veículo. Tentaram fugir, mas não conseguiram. E acabaram trazidos aqui para o primeiro distrito policial de Mogi das Cruzes. Para a polícia, Andrel disse que não sabia que o carro era roubado. Que ele havia pego o veículo emprestado com um amigo, um vizinho, chamado Wesley, porque precisava levar a namorada grávida ao hospital. Durante revista no veículo, aqui na delegacia, a polícia encontrou uma faca, suja de sangue, na porta do motorista. Os três negaram qualquer envolvimento com o roubo e morte de Luiz. Além da faca, no carro da vítima também foram encontrados vestígios de sangue, principalmente na porta do passageiro. As chaves da casa do eletricista também estavam lá dentro. Tudo indica que quem cometeu o crime tinha a intenção de voltar, provavelmente para roubar o que ficou na casa. Alex mora em frente. Diz que vizinhos notaram uma movimentação suspeita na mesma noite em que o carro foi encontrado. No dia seguinte ao crime. Às vezes vieram para pegar alguma coisa, viu que estava diferente já, né? Aí, desistiram de levar alguma coisa, hein? Na fuga, os suspeitos ainda bateram no carro de Alex, que estava estacionado na rua. O que chamou a atenção é que o Astra de Luiz também estava com a frente batida. A polícia investiga se Andrew e as jovens que também estavam no carro estão envolvidos no crime e aguardam os laudos da perícia. As garotas foram liberadas, mas Andrew foi preso em flagrante por receptação. Ele teve várias passagens pela polícia quando era menor.